E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Michael e vocês que estão no canal ML2Games. Galera, eu vou estar iniciando com vocês agora um vídeo diário de notícias sobre o mundo dos jogos, sobre os games, tecnologias, entre outros. E vou estar falando com vocês agora sobre o lançamento do Super Nintendo, será relançado na versão clássica, virá com o jogo Star Fox 2 e vai custar 80 dólares. Foi anunciado hoje pela empresa Nintendo, que o Super Nintendo será lançado dia 29 de setembro com 21 jogos na memória. E entre esses jogos, vai vir um jogo exclusivo que nunca foi lançado pela Super Nintendo, que é o Star Fox 2, que teve o Star Fox 1 pela Super Nintendo. E ela não deu continuidade nesse jogo aí, porque logo em seguida veio o Nintendo 64, ela deu mais ênfase ao jogo do Nintendo 64. Aí vai vir com mais jogos aqui, 21 jogos. Entre esses jogos aí tem Donkey Kong, que é um jogo clássico, mais do que Mega Man X também aqui na lista, o Star Fox 1 também está na lista, o Street Fighter 2 Turbo também está na lista, Castlevania também, Mario Kart, Super Mario World, que é fantástico, e Zelda também, que não pode faltar é o Zelda, né, jogo clássico. Pois infelizmente, não vai ser lançado no Brasil, porque a Nintendo ainda não tem uma base aqui no Brasil, né, até um tempo atrás, em alguns anos, tinha, a empresa saiu, e não vai ter como a gente comprar esse videogame aqui no Brasil, só através de importação, então, vai ser bem, bem difícil, vamos pagar taxa aí, entendeu, pra importar, né, trazer. É, aguardar, esperar, pra ver os próximos capítulos aí, de como será essa saga do Super Nintendo. Galera, também outra notícia aí, pesquisa mostra como os videogames podem ajudar a desenvolver sua atenção. Isso aí, ó, já era uma coisa já, é, bem óbvia, né, os cientistas fizeram aí uns estudos com pessoas, e, deram aqui como exemplo, que ficou evidenciado que jogadores têm um nível de atenção muito maior do que a maioria das pessoas. Segundo a pesquisa feita pela Universidade da Catalunia, que é na Espanha, né, os games apresentam uma melhoria considerável em diferentes tipos de atenção, seja ela permanente, ou seja, uma única coisa, por um período maior de tempo, ou aquela atenção seletiva, ou seja, em apenas uma única parte de tudo. Poxa, isso aí é, quando a gente é, é uma loja, quando a gente é pequenininho lá, nossos pais lá, não quis brinquedinho pra gente, de encaixar lá, né, é a mesma coisa que você joga no videogame, você tem que ter uma percepção, tem que ter uma visão do que tá acontecendo, tem que ter raciocínio lógico rápido, pra você fazer as coisas. Um exemplo aí de um jogo que tá bombando aí, é o Counter Strike, né, pra você jogar o Counter Strike, tem que ter uma noção muito, muito grande, um reflexo, tem que ser rápido, tem que ter uma boa audição, pra escutar o que tá acontecendo ao seu redor, ao mesmo tempo que você tá escutando o que tá acontecendo, tem que escutar o seu companheiro de equipe, te passando informação, entendeu? Isso aí, o nosso cérebro tende a absorver isso tudo aí, pra você ficar com o raciocínio bem, bem melhor. Outra notícia também, galera, aqui o Senado analisa pedido de redução de impostos pra games e consoles, uma ótima notícia aí, já tá rolando bastante tempo aí, os canais grandes do YouTube fizeram essa lista de abastecimento, essa notícia é do dia 23, né, dia 23 do 6, um pouco aí já, uns 3 dias atrás, mas tô te ligando pra vocês aí agora, que é uma boa notícia pra gente aí, aqui tá escrito o seguinte, a partir da sugestão enviada para o Senado, a Comissão de Direitos Humanos e Regulação Participativa, analisará a redução de impostos de games e consoles dos atuais 72% para 9%, mesmo nível aplicado nos Estados Unidos. Cara, isso aí vai ser uma coisa muito fantástica aqui pra gente, pro nosso país, que vai alavancar a nossa aquisição de consoles, de games aí, do mundo dos games e tecnologia, vai colocar o Brasil pra brigar frente a frente com os países aí, com China, com Japão, com Estados Unidos, porque com esses impostos todos que nós temos no Brasil hoje, nós somos o quarto maior consumidor de tecnologia aí, de games do mundo, imagina quando, caso isso venha a ser aprovado, imagina como é que será a nossa projeção no mercado de games, porque é uma coisa que está em ascensão no mundo, entendeu? E o Brasil sempre está ali, mesmo com essas dificuldades nossas aí, nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, aos jogos, entendeu? Porque devido a nossos impostos aqui absurdos, com essa redução aí proposta pelo Senado, vai alavancar muito, muito, muito o nosso país aí, até porque é o momento, né? O momento agora é tecnologia, então o game está divino da tecnologia, aí estão começando já, abriu os olhos pra essa tecnologia, né? O mundo do game. O Brasil movimenta milhões, até chega a ser bilhões, né? Deixa eu ver aqui, 1,5 bilhões de dólares em um ano, referente aqui a matéria que eu estou lendo aqui no site agora, o Brasil é o quarto maior do mundo, a maior da América Latina, em consumo de games, né? de jogos. É uma coisa que tem a tendência só, só aumentar, só alavancar mais, porque tem os esportes também, o e-sport, né? Que é o Counter Strike, League of Legends, esses jogos competitivos, estão dando muita, muita audiência, quanto a todo mundo, os empresários, todo mundo voltado aí, para esses, para esses jogos. ontem mesmo teve um, para quem gosta de Counter Strike aí também, o nosso canal também é voltado um pouco para o Counter Strike aqui, teve uma partida fantástica, fantástica aí, da SK Game contra a Phase Clan, que foi um jogo sensacional, foi um jogo de tirar o fôlego, o primeiro round aí foi para a Phase Clan, foi 16 a 11, o segundo foi emocionante, emocionante também, foi 19 a 7, foi para o desempate, e no terceiro round, o Brasil conseguiu colocar aí, 19 a 17 para fechar a conta, e os campeões, que foi a SK Game, que é a equipe representante do Brasil aí, que está rebentando no mundo aí, do Counter Strike global, que é um jogo que está aí, no top, junto com o League of Legends, a gente está dando muita audiência, eles arrecadaram 250 mil dólares, 250 mil dólares é muita grana, muita grana mesmo, mas os caras merecem, jogando muito alto nível. É isso aí galera, vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtidinha para a gente aí, compartilhar, mandar sugestões aí nos comentários, valeu, daquela força para a gente aí, valeu, muito obrigado galera, aquele abraço, fui!